Guerreiros em Debate Muito possivelmente vai entrar o Fabrício Bruno na vaga do Murilo, formando a dupla de zaga com o Léo, o que é muito interessante, visto que eu considero de extrema importância poder dar tempo de jogo para zagueiros e qualquer tipo de jogador reserva, mas principalmente quando o zagueiro entra junto com outro titular. Não é mudar as duplas de zaga com muita constância, o Léo já jogou do lado do Murilo, o Murilo também já jogou com o Dedé nessa temporada e agora entra a vez do Fabrício Bruno, acho importantíssimo esse entrosamento da defesa. E também gostaria de jogar aqui na discussão de roda um pouquinho o assunto Marquinhos, Gabriel e David. Existe uma vaga livre ali no Cruzeiro, a meia esquerda, digamos assim, a ponta esquerda, o lado esquerdo de ataque, ele ainda não está definido. Atualmente, com o Rafinha lesionado, são dois jogadores disputando essa posição e é um ou outro. São jogadores de características muito parecidas. Gostaria que você, torcedor, deixasse o seu comentário aqui no final desse vídeo, dizendo qual dos dois você prefere e o porquê. Eu já adianto o meu lado, eu prefiro o David, gosto muito do garoto, não é nem porque veio com expectativa alta e lesionou e quando jogou foi até bem, mas muito por conta da característica. O David me lembra o Alisson, o Alisson na fase boa no Cruzeiro 2014. Eu gosto desse tipo de jogador, jogador vertical, que é do drible, que parte para cima, puxa a marcação, faz o dois contra um pelo lado do campo e eu acho que falta isso um pouco no Cruzeiro. Quando se tem um Cruzeiro ofensivo com o Rodriguinho, Robinho, Fred, acaba que fica um time mais lento, um time mais preso, com muita qualidade técnica, com muito acerto de passe, mas sem aquela explosão, sem a velocidade, sem a impulsão, sem o físico, que hoje em dia no futebol, você sabe, né, torcedor, isso é importantíssimo, é quase fundamental. Então, um abraço aí, não esqueça, hein, deixa aí no link o comentário de qual dos dois você prefere, seja para hoje ou seja para o próximo jogo de Mineiros, de Libertadores, se David ou Marquinhos Gabriel na esquerda. Um abraço! Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias, tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiro Zé Debate.